Um, dois, três, um, dois. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 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 sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 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 sete. Cinco, seis, sete, oito, nove. Oito, nove, um, dois, três. Cinco, seis, sete, oito, nove. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Um... Dois... Três... Um... Dois... Três... Um, dois, três... Quatro... Cinco... Seis... Um, dois, três... Quatro... Cinco... Seis... Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Dez... 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 Dois... Dois... Um... Dois... Tchau... Dois... Dois... Tchau.